Você sabe quais foram as novelas feitas por Larissa Manoela em toda a sua carreira? Até parece que foram muitas, né? Afinal de contas, há quanto tempo nós estamos vendo a Maria, opa, a Larissa Manoela na TV? Ó, desde 2010 na TV, sem contar a questão de filmes e teatro que ela fez antes, porque aqui o nosso foco é sempre novelas lembrando disso sempre. Então nesse vídeo vamos relembrar todas as novelas feitas por Larissa Manoela até chegar agora na novela Além da Ilusão. Ó, eu não vou falar os filmes que ela fez lá na Netflix, né? Sua novela. Mas eu quero deixar aqui alguns pontos. Como por exemplo, a primeira produção dela na TV, não foi numa novela, mas sim na minissérie Dalva e Erivelto, Uma Canção de Amor. E lá ela fez uma pequena participação no primeiro capítulo. E foi um papel bastante importante, já que ela fez a personagem, a protagonista Dalva na primeira fase, quando ela era bem pequenininha. Ó, mas antes de começar a falar de todas as novelas feitas por Larissa Manoela, até Além da Ilusão, vou pedir pra você se inscreva no canal, ative os sininho de notificações, porque aqui você já sabe, né? Todo dia tem vídeo novo sobre novelas. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sempre falando sobre elas, nossas queridas novelas e tudo que abrange esse mundo da nossa teledramaturgia. Você que é meu inscrito, meu muito obrigado. Ah, já deixa o seu gostei aqui, que ajuda demais a gente aqui do canal. Bom, eu falei lá atrás que a Larissa Manoela estreou na TV em 2010, em Dalva e Erivelto. E foi nesse mesmo 2010 que ela acabou fazendo a sua primeira novela, e dessa vez um papel inteiro, já que ela fez a personagem Vivi na novela Corações Feridos. Essa versão de uma novela mexicana que foi feita lá no SBT. É assinada até pela Iris Abravanel. A novela foi gravada em 2010, mas se você se lembra, ela não foi ao ar em 2010, mas apenas em 2012, substituindo aí a novela Amor e Revolução, e depois ela acabou sendo substituta da novela Carrossel, esse sim um grande sucesso. Mas por que demorou tanto pra estrear? Porque o SBT tava procurando patrocinadores que fossem cobrir todos os custos que a novela teve, então demorou aí quase dois anos pra novela entrar no ar por falta de patrocinador. E aí ela acabou entrando, talvez pouca gente se lembra, já que era uma época que o SBT começava a engatinhar nas novelas infantis. E por ela ter passado em 2012, por isso muita gente pode ter tido a sensação que a Larissa Manoela terminou uma novela e começou a outra, já que no mesmo ano a novela Carrossel acabou entrando no ar. Essa novela aí que sem dúvida nenhuma foi o grande papel da Larissa Manoela. Primeiro porque ela já pegou aí a Maria Joaquina, um dos personagens mais icônicos das novelas mexicanas que passaram no SBT. A novela Carrossel ficou entre o ano de 2012 e 2013 no ar e depois ela ainda acabou ganhando um spin-off chamada Patrugha Salvadora, que também a Larissa Manoela fez lá. Essa não é uma novela, em si uma série e lá ela repetiu o papel da Maria Joaquina. Pra quem não sabe, a Larissa Manoela estava cotada pra fazer Chiquititas. Lá ela ia fazer, se eu não me engano, a personagem Vivi. Se eu tiver errado, me perdoem, mas se eu não me engano, era Vivi. Mas aí o SBT achou que ela tava fazendo muita novela atrás da outra, que era melhor dar uma descansada em sua imagem e ela acabou cedendo espaço e acabou não entrando na novela Carrossel. Carrossel não, na novela Chiquititas, a versão nova. E aí chegamos ao ano de 2015 e lá Larissa Manoela acabou fazendo cúmplices de um resgate, fazendo aí dois personagens assim como tá fazendo agora na novela Além da Ilusão. Em cúmplices de um resgate, ela fazia a personagem Manoela e a personagem Isabela, nessa trama que foi ao ar aí entre 2015 e 2016. Ou seja, perceba que todos os anos a gente tinha Larissa Manoela no ar. Tínhamos em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Então talvez por isso dê essa impressão que a menina tá sempre em uma novela diferente. Mas depois de cúmplices de um resgate, aí sim ela teve um tempo ali de férias. Acabou se dedicando a outros projetos pra voltar em 2018 pra fazer as aventuras de Poliana. Aqui nessa trama ela fazia a personagem Mirella, essa trama que não acabava mais de tantos capítulos. Não é à toa que a novela começou em 2018 e só foi terminar em 2020 e agora vai ter uma continuação ainda. É uma novela interminável e a Larissa Manoela fez parte dessa trama que foi sua última novela dentro do SBT. Já que depois ela acabou assinando o contrato com Netflix, na Globo ela ia estrear sendo protagonista de uma temporada de magação. Mas a atriz que tava tendo diversos compromissos teve que recusar o convite pra aí sim, mais tarde, ela acabar se tornando a protagonista da novela Além da Ilusão. A Elisa e a sua irmã, a Isadora, já que ela vai fazer uma na primeira fase e outra na segunda fase. É lógico, vocês já estão sabendo já que a novela já tá no ar. E foi assim a caminhada de Larissa Manoela até Além da Ilusão. Ou seja, se engane quem ache que é o primeiro trabalho da Larissa Manoela na Globo. Já que ela começou na Globo, saiu, foi ganhar destaque no SBT e agora sim voltando pra Globo como uma grande estrela e uma grande aposta da Globo pra recuperar a audiência do horário das 18 horas. Colocando a Larissa Manoela como a protagonista dessa trama. Uma trama que chega pra Larissa Manoela como um grande desafio. Já que é a primeira novela que ela é protagonista na Globo no horário das 18 horas com um tema adulto. Já que as outras tramas tinham todas o público infanto-juvenil. E essa aí chegando como a primeira para um público adulto. Tá, Dalva e Erivelto era público adulto, mas ela só fez um primeiro capítulo. Ninguém conhecia ela ainda na época dessa vez. Todos os olhos estão pra Larissa Manoela. E você, conhecia a trajetória da Larissa Manoela? Comenta aí que eu quero saber. Ó, eu já vou ficando por aqui, mas vou pedir pra você se inscreva no canal, ative as notificações, porque aqui todo dia tem vídeo novo sobre novelas. Você que é meu inscrito, meu muito obrigado. Então é isso, Noveleiros Sedentos por Spoilers. Fui! Fui! Fui!